Liberdade pra todos os meninos no balcão que se conta crancado É o porta-voz das quebradas, alô RD, que saudade Que saudade do tempo da antiga, de ver os menores no campão Jogando uma bola, soltando um pipa, bolinha de gude pião E me bate mó reflexão, eu vejo os menores sem a toa Trampando na boca, mochila nas costas, dando desgosto pra sua coroa E é triste a realidade, de como o mundo não tá mudado E aquele que sonhava em ser jogador, tá tirando o set de puta crancado Eu te falo, não é nada um back, coloca na sua cabeça Usa match pro back, você vai além, porque o crime não compensa Eu te passo em forma de canção, escuto o que eu vou te falar Melhor tu pegar a visão, é só uma fase e tudo vai passar Eu te passo em forma de canção, escuto o que eu vou te falar É melhor tu pegar a visão, é só uma fase e tudo vai passar E quando a vara cantar, que eu sei que vai cantar Abraça forte sua coroa, que ela vai te perdoar E a lágrima rolar, que eu sei que vai rolar Fala pra ela, mãe, prometo que eu vou mudar E quando a vara cantar, que eu sei que vai cantar Abraça forte sua coroa, que ela vai te perdoar E a lágrima rolar, que eu sei que vai rolar Fala pra ela, mãe, prometo que eu vou mudar Liberdade, liberdade, neguinho Ai, Ramão, RD, muita fé, muita fé Tá estralando nos becos e nas vielas É o funk da quebrada, barulha na favela Que saudade do tempo da antiga De ver os menor no campão Jogando uma bola, soltando uns pipa Bolinha, digo de pião E me bate mó reflexão Eu vejo os menorzinhos à dor Trampando da boca, mochila nas costas Dando desgosto pra sua coroa É triste a realidade De como o mundão tá mudado E aquele que sonhava em ser jogador Tá tirando o set de ponta trancada Eu te falo o menor, dá um back Coloca na sua cabeça Usamente pro bem que você vai além Porque o crime não compensa Eu te falo em forma de canção Escuto o que eu vou te falar É melhor tu pegar a visão É só uma fase e tudo vai passar Eu te passo em forma de canção Escuto o que eu vou te falar É melhor tu pegar a visão É só uma fase e tudo vai passar E quando a vara cantar Que eu sei que vai cantar Abraça forte sua coroa Que ela vai te perdoar E a lágrima rolar Que eu sei que vai rolar Fala pra ela Mãe prometo Que eu vou mudar E quando a vara cantar Que eu sei que vai cantar Abraça forte sua coroa Que ela vai te perdoar E a lágrima rolar Que eu sei que vai rolar Fala pra ela Mãe prometo Que eu vou mudar Liberdade, liberdade neguinha Ai Ramão, ARD, muita fé, muita fé